Aqui em cima, aqui em cima 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 Aqui em cima Aqui em cima, aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima, 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 aqui em cima Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Amém. 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 Go celebrate. Amém. 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 É você, Lord É você, Lord All I need is you All I need is you, Lord É você, Lord All I need is you You're the only one you need Nihwewe Nifusa Nifusa Nihwewe 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 Nifusa Viva o rei, infusão, infusão, infusão Viva o rei, infusão, infusão, infusão Viva o rei, infusão, infusão, infusão